Vamos lá, então. A gente tá vendo aí imagens da expulsão do Roger, mas a gente tem o lance do Fred, né? Os lances do Fred, dos dois cartões amarelos, pra gente mostrar também pro amigo fã de esportes. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o artilheiro recebeu o cartão amarelo por uma falta no Rodrigo Lindoso. Ele segura a camisa do Lindoso. E depois do intervalo, o Fred recebeu o segundo cartão amarelo, por conta... Em uma outra entrada, no mesmo Rodrigo Lindoso, e acabou sendo expulso de campo. Era um lance lateral, longe da área, não tinha perigo nenhum de gol, não precisava dar essa entrada. Não precisava ter essa questão de vigor todo, né? Só aquela história dos dois cartões amarelos, eram duas faltas pra cartão amarelo. Sobretudo essa, né? É uma entrada completamente desproporcional com qualquer coisa. E o primeiro foi puxar a camisa do Lindoso, não é pra amarelo, puxar a camisa? São duas questões, dois lances pra amarelo, né? Enfim, o que a gente pode discutir sobre isso? Eu não sei se eu consegui fazer a leitura labial, mas parece que o Fred tá dizendo que isso não é lance pra amarelo, não. No segundo ali. Eu não sei se eu consegui fazer essa leitura labial, se eu tô viajando, posso estar viajando. A imagem vai mostrar daqui a pouco de novo, a gente tá vendo o Fred aí já na bancada. Mas a impressão é que ele chega perto do árbitro e eu consigo ler assim, amarelo não. Tipo assim, como se fosse, ah, isso aí não é lance pra amarelo, não. O segundo, a gente tá vendo o primeiro. E o outro foi puxão de camisa, que também é lance de amarelo. E aqui essa entrada, aqui o segundo, ó. Ele passa lotado. Quer dizer, ele vai passar lotado, não deixa passar lotado porque ele dá a entrada. E aí tem uma imagem que vai fechar no Fred. O Galo pressionando ali e tal. E o Fred tá na cara do árbitro falando que não era lance pra cartão. É. Deixa eu rever o lance mais de perto aqui, ó. Olha lá, mas qual é a dúvida? É um atropelamento, né? Acho que não tem muita dúvida. Agora. Não sei, foi ali que eu fiquei com a impressão que ele tinha falado amarelo, não. Ou cartão. Enfim, então eu não sou especialista no leitor labial, então. Algum gênero. Mas assim, acho que todos concordamos aqui, então, que nesse lance o árbitro não merece críticas, né? Não. Não. Não merece. Mas assim, um jogo que os dois times vão lá e reclamam da arbitragem, como a gente viu, os jogadores do Botafogo reclamando também. E a cara no final, né? É aquele jogo, tem um tipo de arbitragem que irrita muito o jogador. Claro, se o juiz é um cara que erra demais contra o time dele, claro que ele vai se irritar. Mas tem uma outra arbitragem que irrita muito. Quando o juiz amarra muito o jogo, o juiz fica dando faltinha, esse negócio vai incomodando, aquela, invertendo um lance aqui, outro aqui, picota o jogo, isso irrita o jogador. A gente tem vários comentaristas nossos aqui, jogadores, eu já perguntei pra eles, eles falam isso.